Música Unificação e licitação dos seis lotes na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística. Esta é a recomendação feita pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso após a segunda reunião realizada para discutir a concessão de cerca de 2 mil quilômetros das rodovias MT-020, MT-170, MT-140 e MT-010. O Tribunal está analisando todas as concessões estaduais com o objetivo de fiscalizar a eficiência dos serviços e o cumprimento dos contratos já existentes, além da viabilidade técnico-jurídica de acordos futuros já previstos. A medida visa aumentar a concorrência no setor privado ao remover restrições de lotes a MT-par. O presidente destacou a importância do cumprimento das normativas do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Eu entendo o seguinte, que se a CINFRA já fez um estudo para os quatro lotes que ela está coordenando, é lógico que para esses quatro lotes da CINFRA virão empresas do mundo inteiro, empresas com expertise e com experiência. E eu entendo então, e é uma sugestão que eu dou, que esses lotes que seriam específicos para a MT-par também sejam incluídos nesses lotes que irão para a concessão e que haverá concorrência do Brasil inteiro. Assim como a MT-par também pode concorrer aos outros quatro. Mas eu entendo, e posso estar errado, mas eu entendo que se já está se fazendo concessão específica para seis lotes, que esses dois lotes da MT-par também entrem nesses, porque eu acredito que a população vai ficar muito mais servida, bem servida, se os grandes concorrentes concorrerem aos seis lotes. Porque eu não vejo como uma empresa dessas, nacional e internacional, com grande expertise, com certeza ela pode trabalhar melhor que a MT-par. O papel da MT-par, a expertise da MT-par não é gerir e nem gerenciar consórcios, nem gerenciar concessão, gerenciar estrada, gerenciar pedágio. Então, eu diria que por segurança, e é uma recomendação que eu faço, e quando eu digo eu, presidente do Tribunal de Contas, é o Tribunal de Contas. Eu, Sérgio Ricardo, presidente do Tribunal de Contas, faço a recomendação nesse sentido, que todos os lotes sejam juntos, que não haja cota, dois lotes para MT-par, quatro lotes para a CINF, não. Então fica aqui a minha recomendação. Nós temos a nossa resolução normativa número 10 de 220, que é a Bíblia das concessões no Estado de Mato Grosso. para as concessões que serão feitas e para as concessões que já foram feitas. Elas têm que ser cumpridas. Hoje, inclusive, aqui, eu entreguei para a CINFRA essa resolução, que é exatamente um trabalho que o Tribunal de Contas vai fazer. nesse momento que novas concessões estão sendo projetadas. O Tribunal de Contas, acabei de encaminhar um ofício hoje com 18 solicitações para a CINFRA, para a AGER, para que contem para o Tribunal de Contas como estão as concessões atualmente, as concessões que já foram feitas. resultados, faturamento, investimentos, reclamação, os relatórios. Solicitei, inclusive, os relatórios da empresa que trabalha na fiscalização. Para esses novos contratos, mais ainda. São compromissos. Essa resolução normativa do Tribunal de Contas orienta e cobra. O conselheiro-presidente ressaltou a importância das audiências públicas para ouvir a população em relação à construção de obras. Ele destacou a necessidade de fiscalização, qualidade das rodovias e valores justos de pedágio, evitando penalizar o cidadão. No meu entender, se já existe todo um edital, as audiências públicas já deveriam ter sido feitas. Mas o Tribunal vai aguardar as audiências públicas. O Tribunal de Contas quer, vai acompanhar as audiências públicas. Mas é um item importante. As audiências públicas com os seus resultados, com os seus relatórios. Antes de darmos sequências às análises aqui dentro do Tribunal, um dos itens que já está faltando são as audiências públicas. Você não pode construir uma obra sem ouvir as pessoas que estão ali ao redor dessa obra, por onde a obra passa. Foi o que também reforçou o vice-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf. Entendemos que o Estado está querendo entregar para essas concessões e para a sociedade o que há de mais moderno. Mas, obviamente, que nós temos que tomar todos os cuidados, porque as populações, por exemplo, vizinhas, elas não podem ser penalizadas com o número de radares. Esses estudos têm que ser considerados. A questão das audiências públicas são muito importantes. O que eu quero dizer é que existem processos que não podem ser atropelados. Então, o Tribunal vai se dedicar bastante a todas essas questões regulares para que a gente possa entregar um bom serviço para a sociedade. Já o secretário adjunto de Logística e Concessões da CINFRA de Mato Grosso, Caio Albuquerque, explicou que as audiências serão agendadas ainda neste mês. Além disso, ele garantiu que a fiscalização das empresas prestadoras do serviço vem sendo ajustada nos últimos contratos. Tudo vai ser um trabalho em conjunto com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas sempre foi muito parceiro do Estado nisso. Então, nós vamos avaliar tudo e, tecnicamente, juridicamente, atuar em conjunto com o TCE para fazer a melhoria possível. Nós vamos agendar agora para este mês. Todas as audiências, os processos terminaram de serem entregues para o TCE. Nós víamos entregando desde junho todos os que iam sendo terminados os produtos. A gente terminou agora dia 30 e nós vamos agora, em conjunto com o TCE, marcar essas audiências para este mês.